Olá amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. É de manhã, olha, a bagunça que a minha mãe vai ajeitar, né mãe? É a senhora que vai ajeitar? É. E ela está calando, a Camila saiu, foi para o dentista tirar o aparelho. Quando ela chegar eu mostro para vocês a diferença, né? Vocês viram ela ontem de aparelho e hoje vai ver ela sim. E eu estou aqui comendo para... Estou comendo para começar a fazer as coisas também. Olha, gente, quem acordou agora. O que foi, tia? O que foi, tia? Só não, só não, só não. Meu Deus, o que... O que, meu Deus? Ô, minha gente, porque a mamãe dela não está, mas ela já vai tomar leitinho, né, meu amor? Né, meu amorzinho? O que? Que solinho, hein, tia? Coisa linda da minha vida. Minha bebezinha linda, mamãe. Como quase toda. Ô, tia. Olha a colinha dela, a colinha dela. Ô, meu Deus. É muito lindo. Vamos conhecer a nova Camila, né? A Camila agora sem o aparelho nos dentes. Pera aí, viu, gente? Sim, gente. Cadê? O sorriso mais pertinho. Não, porque o dento está troncha. Olha, tirei o aparelho. Só me lembro quando eu tirei o meu. Apesar que eu sinto falta, mas eu passei seis anos usando, minha gente. Deixei de usar no passado. Aí eu estava com o móvel. Aí farei desamóvel, que eu não aguentava mais. Aí pronto. Mas eu sinto saudade. E vocês? Me diz aí nos comentários quem de vocês usa o aparelho e quem já usou o aparelho. Que cara é essa, titia? Ô, titia. Ô, meu Deus, que bola linda da minha vida. Meu Deus. E cadê a tiara dessa menina, hein? Ah, bota o ginão, que a gente cagou. Ô, tia. E esses pezinhos, tia? Hum? Hum? O meu amor. O meu amor. Ô, cara, sério, velho. Galega. Galegona da minha vida. Ô, tia. E eu ia falar... Gente, eu vou lavar os pratos. Já é meu dia. A minha mãe saiu, aí eu fiquei com a resta da casa. Eu vou lavar os pratos. Mas eu acho que eu não vou gravar, não, pra vocês lavando. Porque ontem eu já gravei, né? Aí também depois eu vou lavar roupa, minha gente. Meu Deus. Minha gente. Tem seis mil inscritos no canal. Nenhum vem me ajudar a lavar roupa. Meu pai eterno. Minha gente, já aproveitando que eu lembrei. Eu quero agradecer... Que corpão, minha. Eu quero agradecer a Deus e a vocês pelos 6K aqui no canal. Eu creio que é só o começo de muitos que virão. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Bora. Eu quero daqui pro final do ano 100K. Em nome de Jesus. Eu creio, minha gente. Vamos conseguir, né? Vamos compartilhar o canal. Curtir, se inscrever. Em nome de Jesus. Vixe, meu Deus. A minha cara de destruída, minha gente. Já lavei os pratos. Não, não pode estar travando. Ufa. Já lavei os pratos, minha gente. Olha. Pia tá sem prato. Só tá aqui o macarrão que eu já escorri daqui. Que eu não gosto não, minha gente, de macarrão. E aqui eu vou... O feijão tá esquentando no fogo. Mas a Camila não pode, né? Comer feijão arrequentado. Só eu. Aí eu que vou comer. Vou assar aqui a carne. Aqui, ó. E pronto, minha gente. E depois eu vou lavar a roupa, né? Porque tem que lavar. Porque se eu não lavar, quem vai, né? Porque amanhã também eu não quero fazer nada. Tipo assim, né? Tem que fazer as coisas, mas... Não quero lavar a roupa amanhã. A gente a casa, olha o que a Camila faz. Bagunça. Entrando aqui, olha. Olha pra aqui, meu Deus. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Gente, já terminei de lavar a roupa. Faz um tempinho. É... Já tomei banho. E agora, minha gente, já é 3 horas Agora que eu vou almoçar Tomar um suquinho de caju E depois eu vou sair Pra se pesar lá no posto Aí vai a galera todinha, né? Até a Maria Helena vai sair A primeira vez, né? Que vai sair assim de pé Então é isso, minha gente Depois eu volto aqui, tá? Mãe, amanhã vai mostrar o seu presente No dia das crianças, viu? Traz ela mais pra cá, mãe Pode abrir os olhos Que é isso? Dá um abraço na mamãe Olha, ensina pra tu tomar banho amanhã No dia das crianças Olha, ensina muito, meu amor Vou parar aqui o vídeo pra tirar uma foto sua, viu? Olha, diz aqui pro povo Ô, calma, anei Diz aqui Seu amor Amei Tô, tô, tô Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tô feliz Tinha Não é, mãe? É Ô, tia Ô, gente Eu vou mostrar E eu Peraí, cara Deixa eu mostrar a bebezinha Ô, tia Tia Amanhã Olha 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 pra ex-buxudinha Nem parece, né, minha gente? Então vamos lá, minha gente Com a princesinha da minha vida Minha gente, eu sou muito beija Ô, tia Ô, tia Oi, gente, esse é o Arthur Namorado da minha Namorado da Maria Helena É, desde que eu cheguei aqui Ele só dorme, só dorme Essa é a mamãe dele Oi, namorado É mais velho cinco dias só Olha o Arthur Gente, já cheguei em casa E eu já vou finalizar o vídeo Porque o vídeo já tá grande, minha gente Já é mais de sete horas Olha A bebezinha, tia Ô, tia Ei, psiu, gatona Ô, gatona Eu não vou botar muito perto Por causa do flash Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Em tempo real Olha Gravei antes, postei antes Gravei hoje Vou postar hoje mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta aqui embaixo o que achou Então é isso, meus amores Amanhã tem vídeo novo Se Deus quiser Beijos Até o próximo vídeo Tchau Amores Esquecendo Lembrei agora Mandando beijinho Pra minhas inscritas Queridas do meu coração Que já vem me acompanhando Há tempo, né Sempre me ajudando Com os comentários Carinhosos, né Porque às vezes A pessoa pensa em desistir Minha gente É A pessoa passa por tanta coisa Na vida, né Às vezes eu não gravo Tô Meia triste Tudo Mas Sempre quando eu olho Os comentários Eu fico feliz Então vocês pediram E eu estou aqui Para mandar Eu quero mandar Um beijo pra Verônica Viana Beijos, minha linda Obrigada por me acompanhar Aqui Pra Vanessa Andrade Um beijo, meu amor Pra Kézia Um beijo E melhoras, meu bem Continua aqui Me seguindo aqui no canal Acompanhando meus vídeos, tá E sempre conversando comigo Aqui nos comentários A Taisila Um beijo, gatona E a Beatriz Anjos Outro beijo, minha linda Muito obrigada pelo carinho de vocês, tá E quem quiser Olha como eu tô Quem quiser, minha gente Que eu mando beijinho É só deixar o nome aqui embaixo Que no próximo vídeo eu mando, tá Beijos a todos, tá A todos mesmo Fiquem com Deus Em nome de Jesus Amém